Fazeolos vulgares, o feijão que é capaz de impedir o seu corpo de absorver carboidratos. Quer mais? Então vamos lá, vamos entender sobre a faseolamina hoje. A faseolamina já é popular no mercado, mas poucas pessoas sabem que ela é o que? Do feijão branco. Júlio, se eu comer o feijão branco, então ela vai impedir de comer carboidrato? Vamos entender um negócio aqui? Eu vou explicar um pouquinho sobre farmácia, certo? Sobre o universo farmacêutico para você compreender todo o processo de absorção dos nutrientes e dos fitoativos. Eu sou Júlio César Taldoro, farmacêutico, nutricionista e estou aqui para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então se você gosta dos meus conteúdos, se você quer ter um acompanhamento personalizado comigo, você vai precisar fazer duas coisas. A primeira é se inscrever aqui no canal. A segunda, que é para poder ter um acompanhamento personalizado comigo, o link está aqui embaixo, emagrecimentayube.com Você vai acessar, cadastrar e aí você vai ter um acesso para tirar suas dúvidas em relação a como funciona o nosso processo. Mas vamos lá. O que acontece? A fase olamina, o feijão branco, ela possui ali um inibidor, certo? Vamos falar assim, uma enzima que é capaz, não necessariamente uma enzima, mas um produto, certo? Um fitoativo, um fitoativo que é capaz de impedir a enzima alfa-amilase. E o que essa alfa-amilase faz? Ela impede que o seu corpo quebre o carboidrato em partes menores, igual eu falei na fase olamina, a fase olamina. A fase olamina faz isso com a lipase, que é a enzima que quebra gordura. A fase olamina faz isso com o carboidrato. Se você comer o feijão branco, você vai ingerir uma pequena quantidade. Por quê? Porque quando a gente faz todo o processo de extração do medicamento, a gente concentra ele. Então quando você está tomando uma cápsula de fase olamina, é um fitoterápico, mas é um fitoterápico que passou por um processo e um método de extração daquele fitoativo e ele está mais concentrado. Então a fase olamina, ela vai impedir que o seu corpo quebre os carboidratos. E não significa que você comer o feijão branco, ele vai impedir que o seu corpo absorva carboidratos. Até vai, mas numa porcentagem tão mínima que não vai fazer nem tanta diferença. Porque presta atenção, o que que acontece? Fazer os vulgares, a gente vai e transforma na fase olamina. A fase olamina, ela impede que o seu corpo absorva em torno de 30, 40% do carboidrato ingerido. Então isso vai diminuir a quantidade, vai diminuir a quantidade do quê? De calorias totais no final da sua dieta. Então isso é estratégia nutricional. Não nutricional, né? Mas estratégia farmacoterápica, né? Estratégia fitoterápica, como você quiser interpretar aí. Mas é uma estratégia que a gente faz no consultório pra poder minimizar a quantidade de calorias que você vai estar ingerindo no final da dieta. Além do planejamento alimentar, que também é importante. Então a gente soma os fitoterápicos como estratégia, mais o plano alimentar como estratégia e vai otimizando o seu planejamento alimentar pra você conseguir ter uma boa nutrição, certo? Um bom volume, ter um bom volume de comida com o mínimo de energia possível. Pra quê? Pra que você consiga emagrecer. Isso aí é importante. Por quê? Hoje eu tô cheio dos porquês, né? Cheio das explicações. Mas aqui a gente dá pra poder ir pra explicar pra você emagrecer mesmo. O que que acontece? As calorias dos alimentos, a energia dos alimentos, quando você coloca ela pra dentro, ou você vai utilizá-la, ela, através da sua rotina do dia a dia, ou através do esforço físico, que é numa academia, certo? Então você vai utilizar essa energia do alimento que você comer e o excedente vai ser armazenado em forma de triglicerídeos, os trigliceróis ali. Então vai ser armazenado. Quando vai ser armazenado, o que que acontece? A famosa gordurinha tá aí na sua barriga. No seu corpo inteiro. Então, você tem energia estocada. E aí o planejamento alimentar, ele vai entrar pra poder diminuir a quantidade de energia estocada pra você consumir a energia reservada, certo? Porque aí a gente também tem níveis. Você precisa compreender que existem níveis de armazenamento energético. Tem energia acumulada no músculo, tem energia acumulada no tecido adiposo. Entendeu? Tem energia acumulada no seu intestino pra poder ser processada, porque aí você já comeu. Então, basicamente a gente pode interpretar como três níveis de energia, certo? A energia que está no intestino, a energia que está no músculo e a energia que está no tecido adiposo. E a que você quer consumir é a que está no tecido adiposo. Então você tem que otimizar a dieta, certo? E a atividade física. Por quê? A atividade física vai ser o consumo energético. Vai ser o que vai consumir as energias. Você precisa compreender isso. Júlio, beleza, eu entendi em relação a isso, mas como que eu tomo a faziolamina? A faziolamina, você vai estar tomando ela principalmente antes do almoço e do jantar. Só duas vezes ao dia? Não. Você pode tomar aí até quatro vezes ao dia, não ultrapassando duas gramas de faziolamina ao dia. Pelo seguinte motivo, pode acontecer, o excesso de faziolamina pode acontecer desconforto gástrico. Gastrointestinal. Então pode vir da diarreia. Um dos principais, pode vir a dar diarreia. Ou desconforto estomacal. Um pouco de acidez. Porque vai estar impedido em grande quantidade. E é o seguinte, não significa que você toma um caminhão de faziolamina, vai inibir 100% da absorção de carboidrato. Existem outros medicamentos que são utilizados, igual o ICEA2, o que mais? Eu soltei o vídeo esses dias falando dele, gente. O Sarca, agora fugiu o nome. Mas existe outros, Glucobye. Nossa, eu já estava fugindo aqui. O Glucobye também age assim, impedindo que o seu corpo absorva os carboidratos. Então existe outros medicamentos na literatura, ou no mercado, que você pode utilizar para impedir os carboidratos de ser absorvidos. Então, fazê-los vulgares. Feijão branco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre os fitoterápicos da vida, deixa aqui nos comentários. Vai estar aqui nos comentários. Beleza? Tchau, tchau. Grande abraço. Não se esquece de se inscrever e me seguir lá no Instagram. juliotodoro.form